Olá mais uma aula do COBIT 2019 agora finalizando com o último capítulo onde eu mostro para você quais são as integrações com outros padrões outras normas e o COBIT está alinhado o que significa dizer que se você implementar uma governança do seu departamento usando o COBIT automaticamente você estará alinhado a esses padrões essas normas internacionais o que é fantástico porque vai aumentar tremendamente o nível de maturidade da sua organização do seu departamento e melhorar obviamente a prestação de serviços diminuindo inclusive os riscos associados com a prestação do serviço do seu departamento para com a organização então vamos dar uma olhada em quais são elas e os benefícios né com alinhamento aí desses padrões essas outras normas um dos princípios que deu orientação para os desenvolvedores da nova organização o COBIT 2019 é exatamente que ele continue a ser um guarda-chuva que significa isso significa que o COBIT um framework é um modelo que ele não vai entrar em detalhes de como você vai fazer as outras a implementação das outras boas práticas ou melhores práticas quando a gente fala de gerenciamento de projetos quando a gente fala de gerenciamento de riscos quando a gente fala por exemplo de prestação de serviços ele vai ser um guarda-chuva ele vai tá só dizendo como que aquilo precisa ser feito para manter o alinhamento e ter as métricas e o acompanhamento ou seja ele diz o que precisa existir mas não que de fato você vai botar a mão na a massa e como vai ser a implementação desses dessas outras normas desses outros padrões então ele né ele tem aquela visão ampla aquela visão helicóptero olhando por cima o que significa dizer que o COBIT continua alinhado com uma série de padrões estruturas modelos frameworks ou regulamentos porque ele não diz que que aquele item precisa ser assim ou assado ele diz olha precisa estar alinhado com isso ou alinhado com aquilo o que significa dizer também que conforme cada uma daquelas melhores práticas vão evoluindo automaticamente você já tem um alinhamento maneira geral em linha mestra você já mantém o alinhamento ele ele não vai contradizer nenhuma dessas outras orientações desses outros padrões alinhados o que significa dizer pelo menos no linguajar dele e se o outro padrão tá dizendo que assim foi beleza aí assim você segue e ok única coisa que o resultado do trabalho daquele outro padrão tem que ser alimentação a função do framework do sistema de governança com métricas com informações do andamento e do desempenho o COBIT não vai copiar nenhum desses conteúdos o que significa dizer que ele não vai dar detalhamento novamente de cada um daqueles conteúdos ele simplesmente olha a norma naquele padrão tem isso então você segue conforme tá dizendo ali é uma forma de ficar em cima do bem em cima do muro não é uma forma de ficar em cima do meio em cima do muro é uma forma de flora aqueles padrões eles já são boas práticas naquilo ou naquilo outro e você tem que seguir né de uma forma geral alinhado aqueles padrões e o que dá para o sistema de governança informações fornece declarações equivalentes ou referência as orientações relacionadas é novamente ele não vai dar muito detalhe em cada uma daquelas práticas e quais são elas bom temos aqui a parte do sys que é o center of internet security quando você abre o livro do COBIT mas não todo o livro do COBIT mais especificamente o livro tem o livro da metodologia da introdução esse livro aqui que é o maiorzinho que tem 302 páginas que é chamado de objetivos de colocar aqui na primeira página objetivos de governança e gestão esse cara que vai mostrar o alinhamento o que vai trazer as referências como por exemplo pegar aqui novamente numa página qualquer peguei na página 70 e como padrão então tá aqui ó por exemplo no componente de que ele fala das pessoas das habilidades das competências ele tá fazendo referência a um uma estrutura de habilidades que é chamado de e no caso aqui do esfia que é o skill framework for information age é a versão 6 de 2015 então quando ele fala desse dessa habilidade que é planejamento e pensamento estratégico do departamento de ti se você seguir esse padrão aqui você já vai ter essas habilidades essas competências desenvolvidas na equipe novamente novamente vamos pegar o outro aqui o framework e do e-competence framework do o framework europeu para os profissionais de tecnologia de informação é o framework de 2016 então para as essas habilidades de planejamento de negócios desenvolvimento do plano de negócios se você buscar esse framework aqui você já vai ter essas habilidades desenvolvidas né mas facilitar o desenvolvimento dessas habilidades mais detalhadamente ele já coloca aqui o item naquele framework que você vai fazer fazer referência vamos pegar aqui o item por exemplo então a do componente é de princípios políticas e procedimentos princípios de estratégia de serviço então como é que a gente vai desenvolver essas esses 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 princípios ou essas políticas dá uma olhadinha no item aqui ele pegou a versão 3 de 2011 mais especificamente nos princípios de estratégia de serviço número 3 que é um princípio focando ali na estratégia de serviço e tem diversos vamos pegar aqui por exemplo PMBOK então ele já vai trazer aqui uma referência para nós no PMBOK pronto achou aqui ele pegou mais especificamente o APO05 na prática número 2 ele tá fazendo referência ao PMBOK guides 6ª edição que é de 2016 2017 mais especificamente detalhando essa referência na parte 1.1.2.3 e assim sucessivamente então quando a gente fala aqui de tá alinhado a essas práticas é exatamente nesse livro aqui nesse esse livrinho maior que é o livro de objetivos de governança e objetivos de gestão então aqui novamente a referência aqui do PMBOK na versão 6 Ok então ele tem ele tem alinhamento também a padrões de cloud mais especificamente o AWS tem também na parte de cloud considerações de segurança para a computação nas nuvens já do ISACA nesse caso aqui também do ISACA ele tem uma outra referência e são os os controles e a garantia do cloud utilizando o COOPT5 também do ISACA na parte de CMMI que é o modelo de maturidade ele já tem aqui o alinhamento do desse desse dessa referência de 2018 do Cyber Maturity Platform tem também o CMMI de 2014 do DMM Data Management Maturity Model tem também 2018 Development versão 2.0 do Instituto CMMI e na essa parte de controles internos ele tem alinhamento com o COSO o modelo framework de 2017 então se você isso se você usar o modelo como um todo né 100% do modelo porque pode ser que você nós já vimos ali nos os fatores de desenvolvimento e as priorizações pode ser que eu algum objetivo não seja tão importante não seja tão relevante para sua organização não pode ser que você não se adeque a uma dessas normas algum desses padrões aqui tá olhando se for implementação full a implementação integral do comitê o comitê europeu de padrões olhando aí o e-competence o modelo de competências na era da da do comércio eletrônico na era digital na era eletrônica mais especificamente é um framework de 2016 o high trust common security framework para a segurança da informação também de 2017 2017 o ae-s-f e informei seguir fórum o padrão para as boas práticas de segurança da informação de 2006 o aitio na versão 3 geralmente a gente não usa o ver aqui por determinação da axelos mas tá aí no livro dessa forma então não tem problema vamos nos referenciar do jeito que ele colocou no livro o instituto of interna auditors princípios base para os profissionais que praticam auditoria o rei quarto relatório da governança corporativa de 2016 a white paper que é emitido aqui de maneira de forma quatrimestral options for transforming the it function using bimodal a guide to project management board of knowledge o guia do PMI na sexta edição o próximo tem diversos aqui né tem o safe a segurança segurança não desculpe para agilidade é um framework de agilidade quando olha ali de uma maneira escalada a agilidade olhando a organização como um todo o esfia que é bem interessante que é um framework de habilidades e competências na era da informação ele pegou aqui a versão 6 o Open Group o Haiti for Haiti que tá relacionada arquitetura o toga do grupo aberto de padronização o tbm consul pegando aqui taxonomias que mais a iso que é um padrão uma organização internacional de padronização e aqui na iso ele pega diversas iso como a iso 20.000 27001 que de segurança 27002 também está relacionado a segurança 27004 27005 38500 38502 ou seja se você implementar com você já tá também alinhado alinhado a iso então tem diversos padrões aqui e mantém o alinhamento que vai ser ótimo para sua organização caso você faça implementação fundo como é claro que essa implementação vai depender da sua necessidade como empresa como organização ser uma empresa grande se os problemas que a sua organização enfrenta são grandes também você estaria sua organização estaria alinhado a todos esses padrões essas normas internacionais o que é bastante interessante obviamente como dica pensando na na prova você não vai se preocupar com isso dificilmente vai aparecer uma questão aí falando desses padrões claro que se aparecer vão ser questões fáceis né basta você dar uma lindinha rápida aqui que rapidamente você vai pegar essas a questão correta a questão principal que ele tá colocando então não se se preocupe muito em relação a isso né a esse capítulo uma linda rápida vai ser mais do que suficiente se você pensar na prova e vale lembrar que é importante que pintando alguma dúvida surgindo aí alguma dificuldade entre em contato comigo faça o comentário faça sua dúvida para eu poder sanar e ajudar ajudar você se você não postar sua dúvida não colocar sua dúvida eu não tenho como adivinhar e você tá com dificuldades e vai ser difícil realmente eu te ajudar nesse caso então registre a sua dúvida para eu poder ajudar você no mais é isso ficou a sua inteira disposição caso você tem alguma dúvida espero que você tenha gostado espero que tenha agregado de fato para o seu desenvolvimento desejo aí grande sucesso sucesso demais para você e para você que vá para a prova que nem todo mundo vai para a prova de certificação desejo também muito sucesso na prova de certificação certificação um grande abraço e até o próximo curso porque não profissional de alto desempenho de alto rendimento pode ser bem interessante para você ou de repente para algum colega que trabalha com você aí no seu departamento grande abraço e até a próxima E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL